Bem-vindos ao Canal 13, a TV Rio. Agora a gente vai conhecer os bastidores da emissora líder absoluta de audiência. O lugar onde a magia acontece. Luz! Esse aqui é o seu Geraldo. Seu Geraldo que opera as nossas câmeras, aliás, câmeras recém-trazidas do mercado internacional. Conta pra ele, seu Geraldo. Seu Geraldo, hoje tá ocupadíssimo. Geralmente fala beça, mas hoje de muito trabalho... Ó, agiliza isso lá, hein? Hoje, Brasil, 1963, temos mais de 1 milhão e 600 mil aparelhos televisores, já são 34 emissoras. E 99% da audiência é nossa. Viva o nosso programa! É... não, não, gente. É clean, é clean. Circo não, circo não. Ele vai morrer se ele viu um negócio desse. Gente, ó, não liga não, tá aqui assim mesmo. É igual futebol, a gente se dá canelada, mas todo mundo amigo. Essa máquina chamada TV Rio, essa máquina de programas humorísticos, se localiza sabe onde? No coração da zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Ulalá! Na inigualável Avenida Atlântica. Onde é que você vai continuar? Você quer ver ainda ficar comigo, gente? Agora sim, elas chegaram. Nossas maravilhosas vedetes. Grandes estrelas do teatro de revista. Consuelo, Carmen, Virginia... T.T., eu preparei um número incrível pra você. Um surpresa! Me aguarde, cara! Surpresa! Vamos ver! É isso! É isso! Vamos pra essa equipe maravilhosa! Agora ele vai até gargalhar! Com essa, menina! Tereza, cadê a Dercie? Por que ela não tá aqui até agora? Meu benzinho, não tenta explicar. Eu quero a Dercie aqui, no palco, imediatamente. Pode ser? Você consegue entender ou não consegue, né? Ninguém consegue entender. Vai! Anda! Cadê a Dercie? Lá no camarim, a gente tem um jovem maquiador que acha que tá fazendo uma obra de arte em vez de simplesmente maquiar uma atriz. Ô, seu Geraldo! O senhor já bota essa câmera aí pra funcionar porque a gente vai rodar!